Uma no caixi da Rapolipo, uma no caixombo, mas que nem eu, é o Dinga, é? Uma letra nem é com o papelão, é o Dinga. Ah, tchau, com barco, é? Legenda Adriana Zanotto Zeja-te скiram Quim do Nawana Una fuja kbero A N24 Graja na kuja Wanda A N24 Vá이�ute A N24 Jumat A N24 A N24 A N24 Alacuja buana, alacuja buana 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 Jamad a puja buana, na puja buana A puja buana curso Amém. 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 E lêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Waliu kona watabuna Nakuja buona, nakuja buona 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 Legenda Adriana Zanotto